Então aqui, ó, eu coloquei duas xícaras de água, uma colher de sopa de azeite e coloquei um temperinho de alho aqui. Mas você pode colocar só um dente de alho também, ou temperinhos aqui. Aqui eu coloquei uma xícara e meia de água e uma xícara de fubá, tá? É água fria, aí eu misturo bem. Mistura, mistura bem, tá? Pra dissolver bem e não empelotar. Agora eu junto naquela água que já tava meio quentinha ali no fogo, tá? E aí a gente vai misturar bem e agora não empelota mais. Uma colher de chá de sal. Coloquei na pressão, quando pegou pressão eu encontrei 10 minutos, você pode deixar de 10 a 15 no máximo, tá? Super fácil de fazer, gente. Aí assim que deu tempo, né? Aí eu tirei a pressão e ficou assim a polenta, gente. Aí eu misturo pra ela ficar bem homogênea assim, muito fácil, sem aquela espirreira toda essa polenta. Agora eu vou esperar esfriar e vou colocar na geladeira e aí amanhã a gente faz ela. E olha só a polenta. Deixei na geladeira, olha como que ela já fica firminha, né? De um dia pro outro. Agora é só cortar do jeito que você preferir. Temperos a seu gosto. Eu coloquei lemon pepper, que é o que eu acho que fica maravilhoso. Agora é só levar pra air fryer e antes eu coloco um fiozinho de azeite pra ficar mais crocante. O tempo você decide até ficar bem douradinho, tá? E esse é o resultado, gente. Olha que linda que fica essa polenta. E ela fica super crocante, tão saborosa e tão fácil de fazer, tão maravilhosa. Só faz aí e depois você me conta, hein?